A formação pode ter um papel determinante no sucesso de uma empresa? E eu sei que Ramos Charam tem provas dadas, é um guru da liderança. Que provas dadas é que este homem já tem, de que pode ensinar muito aqui também em Portugal? Bom, Ramos Charam é neste momento considerado um dos maiores gurus mundiais em gestão e liderança e conforme se compreende, para chegar a um ranking destes, portanto o nome dele faz parte da lista dos 30 maiores gurus mundiais em liderança e dos 50 maiores pensadores nesta área, é porque com toda a certeza tem provas dadas. Além de autor, Ramos Charam dedicou os últimos 35 anos a assessorar grandes líderes das maiores empresas mundiais e é isto que ele tem feito, portanto professor e acima de tudo consultor na prática, portanto tem estado há 35 anos no terreno a ajudar as grandes empresas a fortificarem-se. Portanto, este é um seminário para líderes ou não? Ou é para mais do que isso, na organização? Todos nós somos líderes, portanto. E de facto este é um grande seminário para líderes, portanto para toda a gente que tem a seu cargo, portanto a responsabilidade de conduzir pessoas, portanto, e liderança é isso mesmo, portanto é a condução de pessoas, conseguirmos agarrar num grupo de pessoas, transformar-nos esse grupo numa equipa com objetivos comuns e acima de tudo alcançar resultados. É isso que é o exercício da liderança e é por isso que ninguém deve faltar a este seminário. E está quase, nós começámos a falar nisto ainda antes das férias do verão e é já dia 23 de novembro, é no CCD, em Lisboa, e é de facto uma conferência que não pode perder. A vantagem mais traz o Ramos Charam a Portugal, foi fácil contactá-lo e fazer-lhe o convite, ele aceitou rapidamente vir a Portugal. Digamos que a coisa demorou cerca de um ano, portanto nós fechámos o contrato com ele em outubro do ano passado, portanto por razões da agenda só tinha a disponibilidade agora para outubro, novembro deste ano, mas portanto a coisa demorou cerca de um ano. Mas tem corrido tudo perfeitamente. Já a seguir queria ouvir a sua opinião, as pessoas são o recurso mais importante das empresas e nós hoje falamos muito das questões ligadas à saúde mental, neste dia da saúde mental falamos do burnout, falamos do stress, do trabalho. Ser mais líder e menos chefe pode ajudar de alguma forma a ter trabalhadores ou colaboradores mais motivados e mais felizes? Sim, tem tudo a ver, portanto há que destrinçar liderança de chefia, portanto existem chefes e existem líderes, portanto a grande diferença é que uma chefia tem como obrigação ser responsável por uma unidade de estrutura, por um conjunto de pessoas, mas acima de tudo utiliza o poder mandar, enquanto que a liderança é digamos que fazer com que as pessoas gostem, portanto é o ato de influenciar, é o ato acima de tudo de inspirar e todos nós somos pessoas, portanto sabemos que uma pessoa motivada e inspirada produz provavelmente duas, três vezes mais. Além de produzir aqui em contexto de trabalho, há outra situação que é quando fazemos aquilo que gostamos, as coisas não custam e daí há menos cansaço, é tudo melhor. É benéfico. É muito benéfico. Como ser mais líder e menos chefe é um dos temas que vai ser abordado nesta conferência no CCB. Em Lisboa, dia 23 de novembro, é a vantagem mais que traz Ram Charam a Portugal, on the future of leadership, é como se chama esta conferência. Já voltamos a falar, Paulo, faltam 19 minutos para as 8. Bom dia. Você é assim, um sonho pra mim